De porque Ford, de porque Green Card, já tem um Green Card, bebê, agora é o Ford que eu também tô aqui, os dinheiros semana ali, apareceu um bolso de um milhão, de cem milho por mês, eu vou ir, eu nunca escondi as minhas intenções, bebê, o problema é a falsidade, todos gostamos de dinheiro, não estamos a julgar ele, o problema é a falsidade, o que a pessoa faz por ti, Ah, bebê, eu também gosto de dinheiro, meu marido sabe que a qualquer momento eu vou arrumar as malas, se aparecer um pai grande mais que ele, porque ele só me dá mil dólares por semana, se aparecer um que me dá três mil por semana, dois mil, quatro mil, eu vou ir, porque eu não sou fiel a ele, bebê, e ele sabe, a falsidade, ele tá manqué a dizer, Bebê, apareceu um pacote, porque em Miami, porque cinco mil por semana, bebê, só me dá mil por mês, bebê, não te amo, já tem o mesmo candado, bebê, fui, sou sincera, Deus me perdoa, você vai mudar minha vida, agora a falsidade, bebê, a falsidade, É, ele me dá por semana mil dólares, bebê, toda semana eu levanto mil dólares, você tá contando no meu live, só que eu já não vou mostrar por causa da minha família, porque a minha família acha que eu tô a cagar dinheiro, É que abogado, vamos assustar de mercado, eu tô aberto, os atos dele, eu amo os atos dele, vocês entenderam? Eu amo os atos dele, eu amo como ele me trata, mas tipo, o amor assim de paixão, não, e eu não tenho que você explicar isso, de mercado, se for um coberto e ele me dizer, eu vou aceitar, agora deu, eu descobri agora, ele manda pra boca que pariu, E aí E aí E aí